Fala galera, você está no canal PSDABRAZIL, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera, vou mostrar pra vocês uma opção pra quem comprou uma placa como eu Que só tem entrada de DisplayPort HDMI Cara, eu comprei um monitor, vocês podem até ver aí no canal 144Hz, porém esse monitor só tem entrada DVI Então, quando eu comprei essa placa aqui, eu tive esse problema Não conseguia rodar 144Hz Inclusive, eu comprei alguns adaptadores, porém esses adaptadores não são específicos para 144Hz Eles não tem um tratamento da imagem Vou mostrar pra você aqui o modelo que eu comprei O modelo que eu comprei é esse da Bislink Deixa eu ver uma qualidade melhor Esse aqui, ele tem uma entrada DisplayPort e também tem uma alimentação via USB Ele tem todo um tratamento da imagem pra sair aqui em cima o DVI Então, se você quer 144Hz, essa é a solução Você tem alguns adaptadores mais simples, como esse aqui Que eu também acabei comprando antes de comprar esse E ele custa na faixa de uns R$30 a R$40, mais ou menos Só que ele não faz o tratamento da imagem Ou seja, você vai ter só 60Hz se você comprar um cara desse Então, fica o alerta Se você precisar converter um DisplayPort para um DVI Você vai precisar de um adaptador DVI para DisplayPort ativo Que faça o tratamento da imagem Não é qualquer adaptador mais simples que vai funcionar É esse da Bislink Também pode ver ele com uma qualidade melhor Só que ele custa um precinho razoável O mais barato que eu encontrei no mercado livre foi R$190 Porém, você acha até uns R$300, independente do vendedor Também tem o frete também Então, de repente, se você ainda não comprou uma placa de vídeo Veja se sua placa de vídeo não tem DVI Ou se seu monitor não tem uma certa de DisplayPort também Porque se você tiver um monitor com uma DisplayPort Aí você não vai precisar desse adaptador Você vai poder ligar direto Mas, se você, como eu, comprou um monitor só com DVI E a sua placa tem DisplayPort Você vai precisar desse adaptador Então, fica a dica Se você puder Ou compre uma placa com DVI Ou então você vai precisar comprar esse adaptador E tem que ser o DisplayPort ativo Ok, galera? Essa aqui é uma dica rápida Só para explicar aí Porque muita gente no outro vídeo perguntou Se tinha essa possibilidade de converter DisplayPort para DVI E eu tive que fazer isso, ok? Essa é a minha placa É uma placa RX Deixa eu mostrar de volta É uma RX 480 E as mais novas só estão vindo com DisplayPort Porque é o padrão que eles estão usando agora DVI está sendo descontinuado Então é isso, galera Um vídeozinho rápido, uma dica aí Se você gostou, por favor, deixe seu joinha Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários E até a próxima, valeu! Falou! E aí E aí E aí E aí